Olá, família! Tudo bem? Mais um jogo pra vocês e dessa vez é um jogo de um dev BR que pertence à nossa família, isso mesmo. O Mendes, isso mesmo, ele é um dev brasileiro aí que participa da nossa comunidade e nada mais justo do que dar uma força pro nosso brother aí testando a sua versão demo. Fal, você já viu aquele filme onde moram os calvos? Puxa, nunca vi, mano, nunca vi. Nunca vi esse filme, mano. Sério. Eu nunca vi mesmo, mano. Né? Ele não viu, ele viveu. Olha as coisas que eu tenho que ler, mano. O chat é fogo. Né? E se você gosta dos lives, não esqueça de deixar sugestões. É... Deixa eu... Mexer no som um pouco. Né? Gráficos no alto. Beleza. Né? Esse jogo, chat, é uma versão demo, né? Tem mais ou menos 30 minutos de gameplay. Espero que vocês gostem. E depois a gente vai deixar a nossa review lá pra fortalecer também, né? Pode deixar o som alto, não vai atrapalhar, confia. Mas eu deixei muito baixo agora. Deixei alto. Deixei alto. Deixei alto. Novo jogo. Caraca. E esse carro sem placa aqui, hein? Fal, meu coração foi partido. Estou desolado. Então, toma dinheiro. Pô, obrigado, mano. Obrigado. Vamos juntar esse coração aí e botar ele em ordem, né? É, às vezes é complicado, meu. A gente fica com o coração partido. Mas acontece. Acontece. Preciso ir ao subterrâneo e fazer o teste final, tá? Ó o ônibus do Fortnite aqui. Obrigado pelos 5 reais. Quem foi que mandou? Não apareceu pra mim. Depois disso eu voltarei para você, minha querida filha. É o ônibus do exército. Quer dizer, o caminhão do exército. Tá, meu objetivo é o subterrâneo. Como é que eu vou para o subterrâneo? Eu não sei. Uma escada volante aqui. Ninguém seguiu. Nada. Dá pra entrar aqui? Não dá. Chat, eu tô perdido. Minha própria respiração. Que susto, caramba. Achei que tinha alguém na minha frente. Ai, que susto, caramba. Maluco. Nossa. Ainda não. Ainda não. Tá. Ainda não. Então é aqui. Ainda não. Uma luz vermelha ali. Eles já estão aqui. Eles provavelmente vão levar as cápsulas para a outra base. Fazer. Tá. Tá. Um portãozinho aqui, hein. Entrei. Não tem lanterna? Não tem lanterna? Não tem lanterna? Não tem lanterna? Tá muito escuro. Eu dei a volta. Tá. Ai, caramba. Vai. E agora sim sou eu respirando. Aquela primeira respiração parece alguém no meu pé de ouvido. Perigo. Não entra. Ué, aquele tanque que tava aqui saiu. Certo? A luz no fim do túnel. A liberdade ou apenas um trem vindo? Você tá morrendo, né? Se for a luz no fim do túnel, não vai. É o fim da vida, né? Bota o crachá aqui. Ai, caramba. Não faz isso não, senhor. Ah, tá. Tô descendo. Ouvindo o som de um motor de carro. Tá. Descemos no subterrâneo. Preciso encontrar minha filha. Certo? Aqui, ó. Elevador. Então, a gente tá vindo aqui. Aí vai ter o elevador B. Aí vai ter no segundo acesso. Aí vai ter o elevador C. Aí vai ter o elevador D. Gerador 1, gerador 2. Aí vai ter o storage. Apenas complete isso. Putz. Tô perdido. Cara, falta uma lanterna, mano. Eu não enxergo no escuro. Que bom que não dá pra se jogar, mano, senão eu teria morrido, já. Tá. Vem pro meu mercado. Vem pro meu mercado. Achei. Peguei um gold, uma vermelha. O que é isso? Por favor. Apenas mais uma vez. E isso termina. E isso termina. Tchau, tchau. Ai, mas que dor de cabeça. Funcionou? Tarefa atual, volte para a superfície. Para voltar para a superfície é para cá. Será que agora eu fui teletransportado para o passado? Tchau, tchau. Procure um general para saber o que aconteceu. Vixe, mano. A buzina está tocando. Ah. Ele provavelmente está no helicóptero. Ah, o helicóptero está para lá. O helicóptero está aqui. Tiros? O que está acontecendo aqui? Não. Não. Mas que droga. Eles foram embora. Eu quero vir para cá. Mano, o helicóptero vai explodir. E agora? Alguém, por favor, me diga o que está acontecendo aqui. Meu anjo, você viu que não tem ninguém aqui? Deixa eu ir lá no helicóptero. Eu preciso ir até o helicóptero. É o que eu estou fazendo. Eu estou indo até o helicóptero. A fumaça, segue a fumaça. Tem alguém respirando no meu ouvidinho. Chate, eu não estou gostando. Dá para passar por trás do caminhão? Dá. Dá para usar esse caminhão para anupar o monstro, hein? O helicóptero caiu longe, hein? Puts. É. Bom, parece que o helicóptero... Não caiu aqui. Agora a pergunta é... Cadê o helicóptero? Ué, o helicóptero caiu para lá, mas não dá para ir no helicóptero, mano. Não dá para ir no helicóptero. Onde é que eu estou? Estacionamento. Ah, eu devo estar aqui. Entrada do basement, lago, containers. Ali é a rua. Tratamento de gás. Caraca. Tá, para eu chegar lá... Será que eu tenho que sair pela frente e voltar? Porque por aqui não dá, né? Será que caiu aonde o helicóptero? Caiu nessa direção aqui. Ele pode ter caído no lago. Mas, aparentemente, para ir para o lago, tem que... Tem que ir para outro lugar. Vou ter que sair por aqui, chat. Não vai ter jeito. Coruja? 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 essa aí tá tranquila eu posso me agachar e passar ali a gente não foi um bom barulho não viu e eu vi o tiranossau rex miniatura esse é o barulho de um dinossauro não dá pra pular tem que passar por essa cerca tem dinossauro tem dois mini como que eu vou passar aqui se o dinossauro tá aqui ah ele saiu bom acho que não é pra passar aqui né e aqui também não ué será que tem uma entrada aqui eu não vi não esses aí é inofensivo eles não faz mal eles não faz mal esse aí eles não são malvado eles são sim achei a mamãe ah não era mãe não era só a luz era só a luz de um reflexo genial tá genial genial eu achei que era um dinossauro grande é só correr só correr é só correr é só correr tem galinha não existia galinha na época dos dinossauros né vixi o que eram essas coisas dinossauros como eles existem e estão vivos ué isso fez o dinossauro da tp filho é aquele negócio verde que você usou lá aquele negocinho verde que você usou é onde eu vou passe pelos containers até achar alguma pista do helicóptero o helicóptero está mais para a esquerda tem uma descida aqui ó ou uma subida sei lá vai para a extração estou tentando a extração é o helicóptero né mas cadê não manda ae 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 Calma, 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 não, tá tudo bem O que que é esse negócio aqui em cima? É um alce Mano, acho que eu tô no ninho do dinossauro, velho Uma rampa aqui Rampas são bom, que vai deixar a gente em evidência Uma empilhadeira Claramente deve ser pra erguer Esse container aí Não Não dava pular, não gostei Arroma um jeito de passar pelo container, ué Eu subi aqui, que isso explodou Aqui eu vou descer naquele lugar lá, né? Não quero descer Voltar Voltar Podia dar pra pular o container, né? O helicóptero tá pra lá Cara, que monte de containers são esses? Cara, será que ele veio? Aqui ele não vem Aqui ele não vem Oi? Oi? Tá, tá suave Não, tá tranquilo, tá tranquilo Ele bugou, ele bugou, ele bugou Eu tô sentindo ele na minha bota Eu tô vendo a mãozinha Será que eu tenho que ir no shield? Tipo, se pá, eu não posso fazer barulho Tipo, se pá, eu não posso fazer barulho É isso mesmo, é isso mesmo Porque ele é bem mais rápido que eu Pera Se eu olho pra ele, ele não anda Ha, ha, ha Entendi Ele é o dinossauro mola do Letal Compren, velho Ou é um efeito temporal, tá ligado? É um efeito temporal É um efeito temporal Nossa, eu detesto ir de costas pro lugar Agora tem que achar os vestígios do heliocóptero Cara, não tem nada que eu possa escapar aqui A cabeça dele é estranha Parou, parou, parou Tô te olhando, tiozão Eu vi vocês se mexerem enquanto eu olhava Não, injusto isso Calma, 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 calma Trancado, eu preciso achar um meio de abrir esta porta Da hora, lascou Como é que eu vou achar um meio de abrir esta porta? Salve Salve Deixa eu achar um meio de abrir a porta Salve, querido Tudo bem? Salve Essa neblina não facilita Não facilita, né? Apagou aqui Parece atual Ligue o interruptor E aí? Eu liguei E aí? Tá Nossa, nossa Gelei Tá, eu liguei o interruptor Agora eu volto lá Era por aqui, né? Eu acho Tá verde Tá verde Tá verde E aí? Ele passa essa grade? A pergunta é Será que ele passa a grade? No lago, chat Chegamos no lago Tô vendo fumaça Gente, aquilo ali é um bicho, né? Pode pá Ai Eu vi o filme do Tiranossauro Resc Helicóptero Helicóptero deve estar por aqui Aqui, ó A asa dele Mas eu tenho um sentimento ruim Dessa floresta É lógico Eu preciso sair daqui O mais rápido possível Tarefa atual Procure pelo helicóptero Se esconde aqui embaixo do osso Não vai acontecer nada Cara, vai ser um pouco complexo Que isso? Que pedrão grande Confesso que vai ser um pouco complexo De achar o helicóptero aqui, mano Mas vamos tentar, né? Tá Eu fui a única que foi no túnel Que túnel Que túnel Esse aqui Faltou uma lanterna, mano Tarefa atual Saia daqui Chegou mais um Jere Gotango Salve, Onyx Obrigado Obrigado, Onyx Valeu, mano Mr. Falou O clima aqui Casa Tá difícil Tá frio aí, mano Frio é fogo, né? A tarefa atual Saia daqui Eu saí E aí Como é que eu vejo as tarefas Ask Não Cabe Ih Não tem que ver Vai no lago Já fui no lago O bicho queria me comer O bicho queria me comer no lago Cara Acho que dá pra entrar no lago mesmo Ah, não dá não Tem alguma coisa no lago Tem alguma coisa no lago Eu ia sempre de terror, mano Achei chato Achei alguma coisa Achei alguma coisa Barulho de aguinha e marinho Gostei Eu não gostei não, mano Não gostei muito não Parece que eu tava sendo atacado por monstros Não frio nada Só tem fumaça no ar É, aí É tenso mesmo Chate Cheguei numa parede de bronqueta Tá muito escuro Não tinha lanterna na época dos dinossauros Como que os seres humanos espantavam os dinossauros Aí Ó Fogo É ali o helicóptero Achei Achei o helicóptero Ah, a gente vai pegar uma cápsula A gente vai ter que voltar Pra lá e deitar na caminha de novo Se pá E aí Achei o helicóptero E agora Tá todo mundo morto E aí Vai fazer o que? Falei que a gente ia ter que achar uma cápsula E voltar lá Eu sou genial, mano Por quê? Porque essas coisas estão acontecendo Droga Esse lugar voltou no tempo Ou essas criaturas vieram para o presente? Eis a questão Só tem mais uma cápsula agora Isso precisa funcionar Eu preciso consertar tudo isso Por que que você é assim, Paulo? Assim como? Isso vai... Isso precisa dar... Obrigado por jogar E por favor, adiante o jogo em sua lista de desejo Isso me ajudou muito Caraca, zeramos Foi legal, foi legal, cara Pior que foi legal, velho Caraca, eu tô... Parabéns Foi bom Gostei Gostei pra caramba Já posso fazer minha review xingando seu jogo? Já posso? Ué Por que que eu não posso fazer review? Ah, posso sim Brincadeira, brincadeira Tava zoando você, Mendes Eu ia xingar o Mendes Pelo que ele me fez passar Cara Pelo que ele me fez lá Sim E aí Tá Sim E aí Cone E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha, eu falei pra você colocar uma lanterna, tá? Eu adoro lanterna nos jogos. Já acabou? Já. Né? Gostei da iluminação, feixes de luz e tal. Ficou bom, mano. Pô, tá muito bom, Mendes. Tá bem da hora, mano. A animação do dinossauro gritando e tal. Esse dinossauro aqui em específico... Eu confesso que eu... Eu não entendi a mecânica que... Eu entendi a mecânica que você usou. Eu não entendi o porquê que passou pela sua cabeça de usar essa mecânica em específico, né? Mas... Eu gostei. É o galinho-ossauro? Ah! O galinho-ossauro! É o ancestral da galinha! Ahn! Isso aqui vai virar uma asa no futuro.